Os músicos são muito injustos com eles mesmos, porque tipo assim, quando o cara quer começar uma faculdade de qualquer área, mano, o cara quer ser um engenheiro pro cara pagar as contas dele e viver bem. O cara quer ser um advogado pra pagar as contas dele e viver bem. O cara quer ser um médico pra pagar as contas dele. O cara quer ser um músico pra ser famoso no mundo inteiro e ficar milionário, tá ligado? O cara nunca tem o sonho de tipo assim, porra, eu quero ser um músico que eu vou tocar na minha cidade ali de boa. Não, o cara quer ser o próximo Rolling Stones, velho. Se você chegar num nível de tu ser um músico que tu paga as tuas contas e vive bem, é muito difícil com o autoral. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Aí nós vamos entrar em outro tema já. Nosso caso, tá ligado? Que é autoral, já não tem como chegar num nível assim tão fácil. Eu acho que assim, cara, autoral é o seguinte, é 8 ou 80, meu irmão. Ou tu dá certo, ou tu não vai ser ninguém, velho. Ou tu joga uns contra ali pra fazer umas paradas. Porque tipo assim, velho, é muito difícil tu ganhar um cachê hoje pra tu tocar autoral, velho. Não, tá louco, velho. Tipo assim, o cara chega, ô, 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 Roger, se liga, vai no meu bar lá, eu te dou dois contos pra tocar só tuas músicas a noite inteira, velho. Tá louco, velho. Não existe hoje, né, velho. Mas a gente vai querer, vai duvidar, mano. Tá louco, né, não, eu falei, é roubado. Mas no mesmo tempo, se eles toram uma música, oferecem 50. Pode crer. Tá ligado? Muito louco, velho. Então, tipo assim, não tem um meio termo, velho. Ou tu é muito pouco, ou tu é muita coisa, velho. Mas sabe qual é que é também que acontece muito, cara? Essa parada do sucesso. Pô, imagina só, vamos botar o sucesso aí como o cara que quer ter uma Ferrari, tá ligado? Eu quero uma Ferrari. Meu irmão, aí quando ele vê, ele conquistou a Ferrari. Aí ele fala, caraca, agora eu preciso abastecer, pagar o seguro, pôr esse carro na rua, preciso rodar com ele. E aí? Então, essa responsa também que vocês estão falando do autoral é uma parada que faz a banda às vezes estourar e do nada a banda cai. Porque o cara não esperava que o sucesso trouxesse tanta responsabilidade, né? Então, isso também faz com que a gente ser experiente na hora do sucesso. Desejo que o Acordo da Pedrinha aí, a molecada consiga manter, fazer mais músicas, viralizar e tal. Mas eu acho difícil. É isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, a gente tava falando aí de TikTok. O TikTok, pode ver que as músicas que viralizam, velho, é galera que faz só aquela e não volta mais, tá ligado? Eu não quero isso. Eu acho que tem muito isso, cara. Eu acho que, tipo assim, se manter é tão difícil quanto chegar lá. Acho que é mais difícil se manter. Você chegou lá e, tipo, beleza, e agora, né, mano? Tá louco, todos os campeões do UFC falam, meu irmão, o foda é conquistar o cinturão? É, mas é muito mais difícil se manter.